Oi pessoal, Mara Boneca Rebarni chegando para vocês com mais um vídeo. Tudo bem com vocês pessoal? Esperem que esteja todo mundo bem. Beijo para a vovó, a mamãe, a bisavó, para as meninas e para os meninos. Beijo! Você está vendo, né? Quem está ali em pé, né? Olha a pose do Tiriquinho. Dá só uma olhada. Olha lá. Vê se eu aguento com isso. O que foi, Patrick? Olha o Patrick. Está com essa cara, Patrick. Ô mamãe, o Tiriquinho estava fazendo muito barulho na minha cabeça. Eu tomei o pandelinho dele. É mesmo, Patrick? Estava fazendo muito barulho na minha cabeça. Olha o Tiriquinho. Tiriquinho? 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 Porque se for e você não vai me ouvir, Tiriquinho. Ah, mamãe. Eu estava batendo o pandelinho, mas o Patrick que tomou de mim, eu fui lá no quarto do Júnior, pedi a ele esse fone de ouvido e esse celularzinho aqui, ó. Que ele me infesta para jogar. Aí eu estou escutando música. Ah é? O Júnior te emprestou? Emprestou. Para me ficar ouvindo música, não ficar perturbando o Patrick. Agora é ele que está batendo o pandelinho aí. Para, Patrick. Tá vendo? Você está provando do seu próprio veneno, tá vendo? Ó, deixa ele brincar um pouquinho. Mas eu estou ouvindo música, mamãe. É só um pouquinho, deixa ele brincar um pouquinho. Né, Patrick? Eu só estou batendo no pandelinho um pouquinho, Tiriquinho. É devagarinho. Ó, ó, eu já parei, ó. Ó, eu estou vendo o desenho aqui, ó. Ó, desenho do macaquinho, ó. Desenho do ratinho, do tigre. Eu estou vendo esse desenhinho. Tá vendo, pessoal? É assim, ele faz barulho, ele bate pandeirinha, ele fica soprando lá aquela fralta. Incomoda todo mundo. Mas na hora que incomoda, ele não gosta. Foi lá no quarto do Júnior, pediu o fone de ouvido. E esse celularzinho que o Júnior empresta para ele para jogar, vai ficar ouvindo música. Tá vendo só como é que ele é? Todo saidinho, né, Tiriquinho? É sim, mamãe. Eu estou ouvindo música. E esse fone de ouvido também combina com o meu look. Olha só como é que eu estou num look bem bonitão. O que vocês acham, gatinha? Ele não está bonitão? Tá vendo, pessoal, como é que ele é a saídinho? Olha só o look dele. Estava dançando aí no sofá, está em pé. Com esse fone de ouvido aí. Está bonito, Tiriquinho. Está todo bonitão. Né, Patrick? Pelo menos ele fica ouvindo música, não fica me atrapalhando de eu ver o meu DGinho. É, bebê. Ele não vai atrapalhar não, né, Tiriquinho? Não vai não. Deixa ele escutar a música dele. É isso, pessoal. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like, compartilhar o vídeo. Ir nos comentários, comentar bastante. Para beber a Alice aí para a casa de vocês. Quando completar 200 inscritos no canal. Espero que vocês estejam gostando desse vídeo. É um vídeo simples, só para interagir com as mamães, com as crianças, com as vovós. Fazer você rir um pouquinho em casa, né? Extrair um pouco a mente. Então tá, mais um vídeo do bebê Patrick e do Tiriquinho. Né, Tiriquinho? É sim, eu estou botando uma musiquinha, mamãe. Uma musiquinha bem gostosinha. Eu estou bem dançando aqui, mas não pula no sofá não, tá, Tiriquinho? Tá bom, mamãe. Quero mandar beijo para todos os inscritos do canal. Agradecer a todos vocês. Beijo para todo mundo. Beijo para Rita Riborne. Beijo, Rita. Fran Pereira, beijo. Beijo também para um canal que chegou no meu. O canal é lá da Índia. Beijo para vocês. Muito obrigada pela visita. Beijo para a Rosemary Ávila. Beijo para o Sandrinho. Beijo, Sandrinho. E sinta beijado todos vocês do meu canal. Todos os inscritos. Mais uma rotina do Patrick e do Tiriquinho. Beijo. Estão gostando, pessoal? Espero que vocês estejam gostando desse vídeo. Olha o Patrick. Pegou o pandeirinho do Tiriquinho. Ó. Está aí escutando uma musiquinha. E é isso, pessoal. Vou ficando por aqui, tá? Espero que vocês gostem do vídeo. É uma tardezinha deles se distraindo um pouquinho. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho da notificação, para não ficar de fora de nenhum vídeo do canal. Quer falar mais alguma coisa, Tiriquinho? Só que eu estou um gatinho. E é para as gatinhas ver o meu lookinho. Se é convencido, isso sim. Beijo para mamãe, para vovó, para bijavá, para as gatinhas e para o menino. Um abraço do Tiriquinho. Tá bom, Tiriquinho? Então, eu vou ficando por aqui, pessoal. Um beijo para todos os inscritos do canal. Muito obrigada. Mara Boneca Riborne. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.